Agora, o que? Os rurretamos. Fiquei ali em rurretal, pônei na mastica. Aqui a tigre. Para que não se mude. Ah? Então... Aqui a tigre quedou... Mire, se lhe vê a raya, assim ou não? Sim. E mire que aqui não se lhe vê. Ah, não. Então, ele vai ficar mais grande aqui, aqui, aqui. Sim, entende? Sim, senhor. Então, se recorta assim. E se não se revisa depois. Ah? Sim. Está vendo? Sim. 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 No procura. Não procura que... que quede visible. Estal albums. Que quede un pouco visible, porque todo assim. Sim, entende? Então, Bacá, bláguer assim, vei. Sim. Então teme que ter... Tela para dobrar. Tela para... Já. Porque você vai dobrar aqui por esta raya. Você não vai dobrar assim por onde cortou. Assim, se não vai dobrar por esta raya. Sim. Entende? E já colocamos um orleo. O que chama um orleo. Isso é uma pontada. Sim. Então vamos fazer os orneos com este... ou com o roxo. Saquem um roxo para que você possa... ... ... ... ...